Esse planeta absorve energia inteiramente diferente da que outros absorvem Sozinho numa canoa que atravessa a fase boa e é ruim Te puxo pelo fim do fio da luta da lua Cheio ao olhar de quem me enche de perguntas como putas Puxa o papo mais escume dos fatos que eu apresento Eu quero só o vento, amor abriga enquanto sigo meu caminho Transformando água em vinho e bebedando sua mente Com algo bem diferente de submissão e perda Minha bandeira erga, cante hinos de louvor a você mesmo Quando fraco eu observo resmandões, perdendo nos padrões de teimosia Quem diria que um dia o mundo iria me escutar? Porque ouvir é fácil, exato no que faço Enquanto homem na cidade que não dorme cochila Uns anos de enrolamento, outros vão de pilha O filme nunca acaba, por agora eu vou fazendo a trilha Será que alguém quis assim? Será que alguém quis assim? Trabalho de formiga no meio da imensidão Carregando pela mão poucos pra arca de Noé Me diga quem tu é, por sob o sol da incerteza Todo mundo quer o mundo pra si Desculpa, eu sei que vi o que fizeram com seus sonhos Numa terça-feira cinza como o céu da Babilônia De dentro da colônia que chegou de navio Falando sério, eu brinco como fazem em fio A dinastia dos deuses africanos A fazenda Moçaleme Quando eu ando o chão, treme como as ruas e a lei Só falo do que sei, vivi sem te parei E quando te vi falando bom de quem não me quer bem Desculpas, mas isso é pra ser mais um Falando mal até da sombra do homem no espelho Eu tento vê-lo como um cientista Em sua vida ele me vê como um pobre analista A aurora que não vira dia De longe eu vejo a agonia Pois nada era o que parecia A luz do filho túnel me guia Ninguém me enxerga como deveria Será que alguém quis assim? 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 O exército na rua, quem controla a vida sua Solo, academia, tecnologia Que desvenda segredos de outros povos São novas e soluções Maiores as dimensões de cada pano do iluminati Não vejo empate, eu vejo egos em brasa De dentro da minha casa Pelo tubo de mentiras A ira do não saber Cantigas de mal dizer Bacana vim te dizer Quem veio ver só pra falar Que tava junto, tamo junto Num baile caça assulto Mas não sai do lugar Quem pode avaliar minha pessoa Não precisa disso Esse é o início de uma nova dinastia De MCs, DJs e grafiteiros O b-boy eu vi primeiro Dançando no papelão Escorregando no chão Será que alguém quiser Será que alguém quiser Será que alguém quiser Será que alguém quiser Sim, sim, sim. A viagem não precisa de explicações, apenas de ocupantes. É onde vocês entram. É como se tivesse vindo a este planeta com uma caixa de lápis de cima. Você pode conseguir uma caixa com 8 ou então uma caixa com 16. Mas o importante é o que vai fazer com os lápis. As cores que lhes são dadas. Não se preocupe em desenhar dentro das linhas ou colorir fora delas. Pode colorir fora das linhas, está me entendendo? A cor sai da página. Não me tranque! Estamos velejando no oceano, não estamos presos em terra. Isso eu garanto. Onde você quer descer?